E aí, chat, quanto vocês aguentam na rosca? Dona Tita Esse aí é só pra quem acompanha o grande Miguelito, né, mano? Eu Ah, tá, Dona Tita, eu, entendi, entendi, entendi Foda, foda Oxi, pera, ué Dez de dez, mano, um meme bom, gostei, gostei, cara Quem nunca, né, mano, brigando com aquele amigo Tem algum último desejo? Se você for gozar, segura as bolas do saco O quê? O quê? Tem algum último desejo? Se você for gozar, segura as bolas do saco Olá, princesa, é uma loja, senhor Ok, desculpa Deixe esse meu fetiche, seu fetiche bem longe de mim Tá aí Cara, que porra é essa, cara? Não fiz o menor sentido Ó, a música do Dave504, muito foda O Dave504 tá postando coisas de Dave504 Muito foda, mano 30 segundos, mano Eu já entendi a piada Ué Ah, I got you Que merda, mano Mas eu gosto, eu gosto do Dave504 Estado civil traficante Mbapenes Literalmente eu, mano O grande Mbapenes Eu não entendi Eu não entendi Não entendi Repeteco, hein, mano Acho que a gente já viu isso aqui, mano Eu sou o cara que mais dá bunda no globo terrestre Eu sou o cara que mais dá bunda no mundo Eu sou o cara que mais dá bunda no mundo Caralho, que lixo, mano Vai se fuder, mano Push? Bruh Caraca, que porra foi essa, mano Corno Pera, eu li errado Quando meus amigos ficam me zoando de corno Eu conto pra minha namorada Minha namorada O amante dela Foda Meus amigos rindo dizendo que minha namorada é imaginária Eu rindo deles porque eles também são imaginários Alisamento obrigatório Ei, por que você nunca dá a sua opinião? Porque seu comentário viola as diretrizes da comunidade Então só você pode vê-lo Um foda, hein, mano Ó, o grande Paulão mandou meme também Youtuber não coloca uma seta vermelha na thumbnail As crianças que assistem ele Seta, seta, cadê a seta? Cadê a seta? Cadê a seta, filha da puta? Cadê a seta? A seta, amigão A seta É o caralho Maria, uma estrela Arrasou muito Além do que era esperado Humilde Cadê o mestre quando precisamos Oh, eu não vi esse episódio não, mano Por isso que eles não queriam voltar pra casa Derrote duplo, mãe Não, eu vou Fumar narguila Fumar narguila Literalmente vivo 50 cigarros Uma tragada Fiquei 50 cigarros Mas bagulha da internet Você sabia que fumar narguila é equivalente a 50 cigarros? Você sabia que fumar 50 cigarros é equivalente a 51 cigarros? O que eu te mando no Insta tá melhor que esses vídeos Humilde Mas é isso, cabo, o dinheiro do mês É isso, mano Tamo junto, mano Muito obrigado pelo Donate Eu não vou ver tudo, mano Esse aqui é daquele véio, né, mano? Agora deu caralho mesmo, viu? O vídeo desse véio xingando é engraçado Ele tá muito puto, mano Agora deu caralho mesmo, viu? O ninja do Tijão chegou Vamos embora Pega a visão Meu Deus Usa DM Literalmente usa DM, mano Caralho Que bom, chegou Vamos embora Pega a visão Caralho, mano Caramba, eu queria pausar bem aqui, ó Esse aqui é o momento que quando cair vai fazer só aquele Tiruniru Na hora, mano Ai, minha coluna Ai, meu Deus Caralho É filtro? Não é Ai, meu cu Ah, cara Usa DM aí, mano Ô, por que isso aqui parece o Diego, mano? Cara, eu não vou botar a foto do Diego pra não expor ele Mas é igual meu irmão, mano Igualzinho, mano Literalmente de de kills Ô, Diego, posso pegar uma foto tua do Twitter, mano? Mostra? Não, só se ele permitir Literalmente de de kills, mano Literalmente Ninguém vai tirar print Não, não é Não é esse o ponto, cara Bah, eu sabia que tu ia dizer isso Literalmente o Diego Também achei parecido Aqui Ah, aqui no Twitter só tem uma foto que não vai parecer tanto, mano Pode, pode Tá, se o Diego deixou Olha aí Fala tu O cara do vídeo O Diego O cara do vídeo O Diego O cara do vídeo Igualzinho, cara Eu achei igual Igualzinho, mano Literalmente Igual Caralho Foda, foda Caralho Meu irmão Esse cara aqui É muito foda Caralho Eu não gosto Morrer de coisa de 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 FNAF Mas aqui Muito bom Mas ele é mais magro e alto É, tem isso Tem isso Ele é mais o farelinho Se fosse loiro Cara, que lixo, cara Que lixo Mas eu gostei Olha aí, ó Olha o carro do leite Goré, mano Que porra é essa, mano Carro do leite, mano Olha aí, ó Olha o carro do leite Tá aí Bah, cachorro Eu tenho medo, mano Eu tenho medo Dos caras Não tem noção Mas era Menos pior Do que eu pensava, mano Vai se fuder, mano Obrigado, voz Tá delicioso Vai ter alguma coisa Não vai ser só isso Sabe qual que é a parada É que assim Não faz sentido, cara É um meme Que simplesmente Te passa um sentimento Tá ligado Parece que tu viveu isso Tu consegue se identificar Mas eu não sei explicar, mano É uma bosta Se você passa Mais de 11 horas Por dia sentado Tem 50% de chance De que você irá morrer Nos próximos 3 anos Agora deu carai mesmo Viu Deu a porra Fudeu Foi tudo Ai, se fuder, mano Ai, se fuder 10 de 10 Gostei, gostei Minha mãe Que bonito Eu dando as bundas 3 da manhã As bundas Que bonito Eu dando as bundas 3 da manhã Bah, isso aqui é do Ai, que medo Que medo disso aqui, mano Caralho Caralho Estourou O meu tava no talo O meu tava no talo, mano Foda Professor, a prova vai estar tranquila Só interpretação de texto O texto da prova Não pessoas Garagem, garagem Estacione idosas Não Garagem, estacione Ah, não Estacione Pessoas idosas Não pessoas Estacione idosas Ué, pera Eu não entendi Não estacionar pessoas Ou não pode estacionar idoso Então, transar de noite É seguro Os espermatozoides estão dormindo Sim, pode confiar Usa DM inteligente aí, mano Início do ano Meninos Meninas Fim do ano Meninos Meninas Bah, tinha ladrão na minha sala, mano Era eu Por favor Para de tirar a roupa A gente tá perdendo o filme Seu irmão é muito bonito Mulheres Hum, gostou dele, né Sua irmã é muito bonita Homens Ai, foda O ovo de Páscoa Está tão caro este ano Eta, porra Dentro dele Deve ter Um iPhone 14 Pro Max Atenção Abre o ovo de Páscoa Com muito cuidado Cara, que lixo, cara Nossa, mano Eu sou bomba, mano É só bomba Agora eu tô pegando Não, a mamãe tá fazendo brincadeirinha Cadê o nenê? Cadê o nenê? Foda Luquinhas edições Hoje eu vou mostrar pra vocês Como se choca Futebol Fazendo x1 Com meu pau Faz x1 Com meu pau Esse aqui não é aquele guri Que falou Eu vou mostrar pra vocês Minha evolução E ele cai de boca, mano No primeiro bagulho, mano Homens Completem 40 anos Urologistas Ai, se fuder, cara Bah Mãe, amanhã tem festa na escola Eu fiquei de levar a torta salgada 11h59 Nossa, mano Esse aqui era eu O cara As 11h59 falando Mãe, tem que levar a cartolina amanhã pro colégio Nossa, mano Clássico É muito estranho eu falar que eu sei o nome desses dois lutadores Que é o Yandertaker e o Randy Orton, mano Rock nosso de cada dia Eu vou seguir Eu sempre fui organizado Eu não, mano Aqui a gente encerra os memes, mano Tá aí, encerremo Ah, então é você que ia sair desse corte Sem deixar um gostei E nem se inscrever no canal, né Não, beleza, mano Eu vou ligar pro Ben 10 Pra ver o que ele acha disso, tá Ah, tu vai se inscrever? Então, beleza Eu não vou avisar pra ele Ele não vai ficar decepcionado contigo Se inscreve Tem mais corte por aí Deixa o gostei E as lives acontecem de segunda a sexta Após as 19h, beleza E se tu não quiser fazer isso Beleza, mas só fica sabendo Que teu amiguinho Ben 10 Vai ficar bem decepcionado contigo E se inscreve no canal